Sem anos que eu viva E fui pro mar fora com a alma a sangrar Levando na ideia os lábios que invejo E aquela janela virada pro mar Marinheiro do mar alto, quando as vagas uma a uma Prepararem-te um assalto pra fazer teu barco em espuma Repara naquilha, baila-te na crista Das vagas gigantes que o querem entregar Se não tens cautela, não pões mais a vista Naquela janela virada pro mar Se mais ainda houvesse mais portos correr Lembrando-me em noites de mãe e do luar De uns olhos ganhatos que estavam à espera Naquela janela virada pro mar Mas que és o destino que o meu mar estudou Já a velha e a canção Viesse encalhar na boca da barra E mesmo de fronte daquela janela virada pro mar Marinheiro do mar alto, olha as vagas uma a uma Preparando-te um assalto entre montes de alvas pluma Por mais que elas bailem numa louca orgia Não trazem desejos de me torturar Como aquela doida que eu deixei o dia Aquela janela virada pro mar Marinheiro do mar alto, olha as vagas uma a uma Preparando-te um assalto entre montes de alvas pluma Por mais que elas bailem numa louca orgia Não trazem desejos de me torturar Como aquela doida que eu deixei um dia Naquela janela virada pro mar Marinheiro do mar alto